Boa noite. É com grande alegria que os recebemos para o sexto torneio de integração dos aposentados e pensionistas da Rosário. E agora, desta vez, em terras capixadas. Para Amari, como é conhecida como a cidade de saúde. Suas areias com alta concentração de minerais possuem propriedades curativas, como a Praia da Areia Preta. Esperamos que todos tenham dias magnéticos, cheios de energia e de luz. Para compor a mesa, convidamos a senhora presidente da Boas Vales, senhora Regina Maria Pinto Coelho. Convidamos o diretor da Regional de Vitória, o anfitrião, senhor San Luciano Arrindo Sanches. Convidamos o diretor da Regional de Itabira, senhor Sebastião da Costa de Ior. Convidamos o diretor da Regional de Belo Horizonte, senhor Rubens Correios de Freitas. Também, para compor a mesa, convidamos o diretor da Regional de Belo Horizonte, senhor João Batista Bicalho. Convidamos também o diretor da Regional de Belo Horizonte, senhor João Batista Cavalieri. Nós solicitamos a nossa mesa um momento, porque para abrir para a área do telão, convidamos todos os presentes para, em pé, cantarmos o hino nacional, seguido do hino do Espírito Santo. Será projetado. Não, 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 não. Não, 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 não. É doceiro, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ô pátria, amada e todas as graças, salve, salve. Brasil é um sonho, não, 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 não E outras milhas do Brasil, com pátria amada Nos filhos deste sol, as plantas do gentil Pátria amada, Brasil Lindo tarde eternamente desse esplêndio Ao som do mar, a luz do céu, o mundo Fulturas do Brasil foram da América Iluminando o sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Teus sonhos e nos damos têm mais flores Nossos flores têm mais vida Nossa vida em que eu tenho mais amores Pátria amada, todas as tradições salvem Brasil, amor eterno, seja assim Sou um rato, a luz do céu, o céu, o céu, o céu E te convém de novo dessa fã Pátria amada, a luz do futuro e glória no passado Mas é que a justiça estava forte Verás o brilho que eu não foge à lura Nem tem ninguém que adora a glória forte Terra adorada Entre outras milhas do Brasil, com pátria amada Seguindo do hino do Espírito Santo São paisagens caprichadas Suja a luz da estrela prometida Que a luz sobre nós Quero esparar O amor é um mudança e um horizonte A noite, o sol, nossos feitos, o guia Nossos braços são fracos, que importa Temos fé, temos reza, aborçar Sua falta de idade e de força Entre os pobres, valentes, sem mar Salve o Espírito Santo Salve o Espírito Santo E herdeiro de um passado glorioso Somos nós, avalante do deserto Em um céu futuro esperançoso Salve o Espírito Santo Salve os nossos pais imenso A marca de CELESTE e de Aneia Na hora em que seus filhos temos Dão exemplo de amor e de harmonia Venham todos os coroas e os flores Rornar os profeus da mocidade Se as glórias do presente forem poucas Hacem para a nossa cidade Salve o povo espírito santense Que veio de um astrado glorioso Sua esposa, o antigo presente Em busca de um futuro esplençoso Convidamos a nossa mesa a sentar-se A todos vocês também a sentarem Convidamos agora o Senhor Gerson Para o momento de oração No desejo de que tenhamos dias abençoados E cheios de harmonia Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Uma boa noite a todos Gente é com o imenso prazer que nós estamos aqui mais uma vez nesse torneio E nada melhor a gente começar a iniciar também Invocando o nosso poder superior que é Deus Para que Ele abençoe todos os nossos trabalhos Abençoe as nossas viagens E que também essa oração que nós vamos fazer A oração do Pai Nosso A oração universal Vamos lembrar de todos aqueles Que já passaram por essa associação Aqueles que criaram essa associação Nós devemos sempre lembrar Eu falo sempre lembrar daqueles que passaram Daqueles que começaram Então nossa oração para essas pessoas Para as pessoas que estão acamadas Ou ser muitos aposentados acamados Então nossa oração para eles E para que nós possamos ter um dia de lazer tranquilo De escuta tranquila e paz Só de nós estarmos aqui Somos vitoriosos Não é mesmo? Então convido aqueles que quiserem ficar de pé Para a gente fazermos a oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles que te ofendem E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Podem sentar Nós também queremos convidar A presidente do Conselho de Representantes da Pós-Vale A senhora Benedita Dita Dita Para tomar assento à mesa Passamos a palavra Para o diretor da Regional de Vitória Senhor Salustiano Ardito Chances Como anfitrião Fará a saudação de boas-vidas Deus senhoras e senhores Boa noite Boa noite Aproveito a oportunidade de estarmos Numa cidade de praia E fazer um discurso Segundo aquele ditado Que sempre dizia assim Discurso tem que ser igual biquíni Pequeno o suficiente Para não ficar cansativo E o tamanho o suficiente Para cumprir o essencial A senhora quero agradecer a todos pela presença Porque o motivo de estarmos aqui É exatamente Temos a oportunidade de contar com a presença De todos vocês Participando de mais um evento Evento este que nos agrada bastante Pela iniciativa de começarmos Além do torneio de integração O encontro de corais Esperamos que ele permaneça também Nos próximos anos Quero agradecer a oportunidade Que foi dada pela diretoria executiva Pelos diretores regionais Por termos dado a oportunidade De realizar este evento Evidentemente Nós estamos hoje aqui Com trezentas e poucas pessoas Que representam mais ou menos De três a quatro por cento Do total dos associados Então é importante que a gente saiba Que nós estamos hoje Aproveitando em parte O que os nossos nove mil e poucos associados Pagam em todo mês Então hoje estamos apenas Quatro por cento deles Então vamos agradecer a eles Por essa oportunidade Que estão nos dando E agradeço também então A aqueles que nos ajudaram Patrocinando esta festa Como o escritório de advocacia Em cada uma das regiões Que tiveram no dia a dia Fazendo que essa organização Conseguisse chegar em seguida Em nome de todas Eu homenageio a Maranete Que foi aqui a nossa responsável Muito obrigado a todos Convidamos a presidente A senhora Regina Maria Pinto Coelho Para o seu discurso de saudação E instalação Do sexto torneio de integração Dos aposentados e pensionistas Eu estou sinceramente muito agradecida Por estar presidente da Pós-Vale E ao mesmo tempo honrada De estar aqui hoje Num evento que tem se tornado Uma marca dentro da Pós-Vale E que tenha cada dia Cada evento A gente percebido A grandeza Pelo entusiasmo De todos vocês Que estão aqui presentes Hoje eu estou duplamente encantada E ao mesmo tempo agradecida Porque nos foi permitido Dessa vez Que a gente pudesse fazer O encontro de corais Há muito que eu tinha esse desejo Mas era impossível Porque tudo é muito caro Mas o SESC Por ser um lugar grande Aconchegante Permitiu Que a gente pudesse acolher todo mundo E ao mesmo tempo A ajuda que a gente recebeu Dos parceiros Principalmente do CidFer E de outros Que o Saluxiano já Mencionou aqui Então eu quero Na qualidade de presidente Desejar que vocês Usufruem Desse momento Participe Cada vez mais Com entusiasmo Daquilo que a gente Se propôs a fazer Que muito Além de ser Um torneio de integração É também Um motivo De reencontro De todos nós Que um dia Trabalhamos juntos Na empresa Mãe Quero agradecer Todos os meus Colegas diretores Aqui Pelo empenho E levar Cada um De vocês As meninas Que estão Sendo à frente Os colaboradores De cada regional Que fizeram Com que isso pudesse Estar aqui hoje O Saluxiano Já homenageou Todas vocês Pela Margarete E fica também A minha homenagem Eu quero também Fazer um agradecimento Especial Ao CIDFER Que há tempos Vem acolhendo A Pós-Vale Como Nas suas Reivindicações Levando a gente Junto A Vale Porque nós Aposentamos E a gente Ficou fora Do baralho Da Vale Então a gente É uma associação Muito forte Mas a Vale Criou uma marreira Porque a gente Já é aposentado Mas a gente Tem tentado Ultrapassar Essa barreira Por meio Do sindicato Todos Todos eles Mas em especial O CIDFER Que tem Proporcionado A gente Estar junto Com a diretoria Da Vale E aí Fica meu agradecimento Espero que isso Não termine Porque a gente Tem um longo caminho Ainda Para percorrer Em busca De qualidade De vida E busca De dignidade Para aqueles Aposentados Que um dia Tiveram BASA E que hoje Não possuem Mais o BASA Por falta De recursos Então esse É o nosso Objetivo A gente vai Continuar Trabalhando E eu espero Que o apoio Seu Será muito Importante Tá certo Então É isso Que Vou usar A mesma fase Deu Bikini Que é o Essencial Deixar Deixar o top Les Porque aí Eu não me Alongo Mais E na qualidade De presidente Eu declaro Aberto O sexto Domínio De integração E o primeiro Encontro De corais Participem Todos E sejamos Todos Vitoriosos Na quinta Feira Estaríamos Entregando Os troféus E as medalhas E cada um De nós Sairá daqui Vitoriosos Se Deus Quiser Bom Profeito A todos Vocês Muito obrigada Para a gente Vitoriosos Nós também registramos A presença De Cristina Da Valia Aqui Cristina Tem cadeira Aqui a frente Sente aqui Dê sempre o melhor De si Trabalhe com 100% Da sua capacidade Mas não se esqueça De se divertir Às vezes Nós nos focamos Tanto Que esquecemos Que começamos Tudo aquilo Por amor Quando isso acontece O esforço Não vale mais a pena Essa é uma frase De Alison Fertz Uma corredora Que já disputou Nas Olimpíadas Nós franqueamos Agora a palavra A palavra A nossos diretores A João Batista Aos nossos diretores Das regionais Para a sua saudação Nós temos Nós temos que dar Aproveitar Eu cumprimento a todos Os meus associados E que nós tenhamos Mais uma vez Mais uma vez Deu uma satisfação Imensa De estarmos aqui Realizando esse sexto torneio Que começou lá em Itabira E agora estamos aqui em Itabira Ano que vem Ano que vem Ano que vem Já está marcado Para Itabira De novo Agradecer a todos Que colaboraram Para que esse evento Acontecesse E a todos vocês Que disponibilizaram Para estar aqui Conosco Principalmente A nossa equipe De Itabira Que é da equipe De Itabira Em Nova Era Agradecer ao Heitor E ao Rogério Que está fazendo A cobertura Para nós Está ao vivo No Facebook Então Quem quiser compartilhar Entra no Facebook Pode estar compartilhando E agradecer a Deus Por mais esse momento Que ele está nos proporcionando E que todos sejam felizes Estamos aí Com a Valia Que tem nos ajudado Bastante E que vai ajudar Mais ainda Né Precisão Então Numa negociação Bastante difícil Que é do pessoal Do BP BP Barra Valemais Né Essas negociações Estão sendo feitas Aí A Valia Após A E vale Pelo doce Né Regina E o Sindy Fé Foi um dos carros Chefe Também A estar nos ajudando A pessoa do João Batista Então João Muito obrigado Pelo apoio Que tem nos dado Aí É agradeço a presidente Para ter essa oportunidade Também Dessa notícia Que essa semana Está terminando Todo o processo De cálculo Para a gente apresentar Uma proposta Para a Vale E para a Valia Sobre Alguns Dinheiro Que tem lá De sobra Do BP Para a gente ver Se a gente consegue BP Vale mais É o que o pessoal Fala Vale mais Mas não é Né É BP É o pessoal Que migraram Do BP Por Vale mais E nós chamamos BP Agradecer ao Saluciano Pela recepção Saluciano Parabéns a você E toda a sua equipe Em nome da Margarete Pela organização E no mais Um beijo No coração De cada um de vocês Vamos ser felizes Mais esse dia Que estaremos aqui juntos Ok Boa noite gente Primeiramente Quero agradecer a Deus Por mais uma oportunidade Desse livre encontro Após lá E agradecer também A presença de todos Os associados Governadores A secretária Lácia Trabalhou E o Coral Quero agradecer O empenho do Coral Que ensaiou E eu creio Que vai fazer Uma abertura Sensacional Muito obrigado Pela presença E agradeço A presença De todos Meus representantes Boa noite a todos Eu atualmente sou Presidente do Conselho De representantes E gostaria de parabenizar A todos os diretores De todas as regionais Pelo excelente trabalho Que estão fazendo Dentro da Voz Vale Com muita responsabilidade E tudo assim Dentro do que tem que ser feito Mesmo Então parabéns A todos Por tudo O que está sendo realizado Na Voz Vale Boa noite a todos E tenhamos Excelentes dias Bom Me permitem A chamar Irmãos Irmãs Vale Por que que eu falo isso Eu tenho Acho que Quase 50 anos Que eu vivo com isso Eu entrei Com 13 e meio Não 13 anos e meio Do Senai De João Neiva E até hoje Ficou ligado a Vale E eu só queria Te citar Por exemplo O que é Que eu tenho Fácil esse trabalho Sabe Regina É amor mesmo É amor Pelas pessoas Que Estão ligadas A Voz Vale Estão ligadas Ao sindicato Só porque Então você tem um breve Para dizer Um exemplo Que eu vi Tinha uma pessoa Lá em Piracassu Chamava-se Seu Antônio Domingos De 15 em 15 dias Esse moço Esse colega Ia ao sindicato Era um aposentado E a gente conversava Conversava E tal A gente nem fazia muito Por ele Mas ele gostava E esse colega Passou mal Fui visitado No hospital De João Neiva Era 9 horas da noite Quando eu saí de lá E ele Olhou para mim Em cima da cama E falou assim João Cuide bem Do nosso sindicato Duas horas Não é e morreu Então eu fico olhando Essas pessoas gostam Elas acreditam Hoje Eu olho para Olha Para esse Acrupamento De pessoas Que construíram Essa empresa Que deram muito Suor Sua Muita camisa E é por isso Que nós falamos Para a Vale Nós precisamos De toda Discussão Que a gente faz Para a Vale Nós precisamos Olhar Nessa gente Nós não podemos Esquecer Esse povo Essas pessoas Que construíram isso Porque Falamos Para a Vale Vocês dão dinheiro Para as prefeituras Para os estados Para todo mundo E agora Aquela situação Que aconteceu Em Minas Gerais Não estão botando Dinheiro lá dentro Tem dinheiro sim Para ajudar Ajudar no plano Fortalecer O aponto Superávit Enfim E ajudar as pessoas Do dia a dia Fortalecer as associações Que cuidam Que organizam Os sindicatos É isso Que a gente cobra Eu vou finalizar Porque Eu estava falando Com a Regina Nós vamos tentar Normalmente Esse ano Vamos tentar Levar O ano passado Foi o status de ano E esse ano Vocês verificam Quem vão Nós colocamos Na falta de reivindicação Do acordo coletivo Eu acho que São 5 ou 6 Cláusulas Referente ao PASA Que é Desde que a Vale Contribua com 50% da mensalidade Que transforme As clínicas PASAs Onde existem E que Transforme elas Trata entente Com pronto-socorro Uma roupa 24 horas Que construa Por exemplo Governador Ladares E outras Mais distantes Onde existem Os aposentados Outras clínicas Do gênero Para que as pessoas Fão até ali Desobrigam um pouco A questão O custo do sindicato Tira um pouco Do sindicato não Dos hospitais Nas consultas De pronto-socorro Para você Quisar Reduzir o valor A gente tenta Buscar Que a Vale Participa Dessas Pensabilidades E Construir Um plano Alternativo Que é um plano Para aquelas pessoas Que não conseguem Por quê? O plano PASA É um plano bom O problema É uma honra A gente poder Estar participando Disso Pode contar Com a gente Enquanto que a gente Tivemos sindicato Nós estamos ali Para apoiar Para ajudar Para lutar Para reivindicar Da Vale Que a Olhe mais Pelos Que a Olhe Pelas pessoas Que tanto se deram Para a Vale Ser o que é hoje Uma das maiores Empresas Do mundo E isso não aconteceu Por acaso Foram vocês Foram nós Que construímos isso Então é preciso Que eles olhem E nós vamos tentar Lutar É bandeira nossa Que a Vale Ajude Os aposentados As pensionistas Os empregados Da Ativa E que todo mundo Que depende Dessa empresa Tá bom? Muito obrigado E agradecer A Vos Aves Agradecer a vocês Agradecer os colegas A todos E nós estamos juntos Sempre Nós também queremos Agradecer A todos os motoristas Que trouxeram As caravanas Com tanta segurança Com tanto carinho Para todos os passageiros E alguns estão entre nós Agradecer por este Essa maravilha Que eles fizeram Que foi o transporte De todas as caravanas Nós Nós passamos a palavra Ao nosso diretor Da Regional Vitória Para algumas orientações Sobre a programação Quer não? Tá aqui Precisa não? E um outro aviso Não? Não? Pode continuar? Tudo bem Você já falou tudo Lá na Arbitral Não é ótimo Beleza Um aviso Queridos Muito importante Muito importante No refeitório Ao você Fazer suas refeições Café da manhã Omoço e jantar Retire seus pratos Da mesa E leve ao lugar especial De guardar De entregar De devolver Porque Aqui nós temos É um hábito Do SES E faça isso Eles não Ficam em cima Da mesa Para depois Os funcionários Recolherem Somos nós Que é um saído E tiramos da mesa E levamos para A bancada Que tem lá Especial Tem uma janelinha Tem uma placa Em cima Explicando Não Não Ele só cantar aqui Vai sair dali O data show Fica melhor Porque o espaço é maior E cabe melhor Eles do que aqui Nós temos Amanhã Nós teremos Também Nós temos Expositores De artesanatos Aqui de Guarapari E amanhã Nós teremos Expondo Com roupas Saias Blusas Aqui em alguns Estantes Não tem Panela de barro Mas a gente Se tiver Disponível Então alguns Expositores São saias Lindas Vestidos Blusas Estarão Expondo Aqui no estande A tardia E a noite Até quinta-feira No encerramento E aí você vai Conseguir Também São peças Lindas Nós já conhecemos São muito bonitas E nós passamos Então agora Ao nosso momento Cultural E todos Estão convidados A participarem Desse momento Permita-se Deliciar-se Com a música Com as músicas Que serão cantadas Também Aproveite Para sentir Seu amigo Que está do lado Começar Abraçar Depois Aplauda Não seja Econômico De aplausos Porque as vezes Nós somos muito Econômicos De aplausos Faça isso Aproveite Para ter aquele Momento com você De alegria De encontro Deixe as tristezas Para lá Deixe Todos os problemas Bem longe Daqui E vamos aproveitar Com a boa música Que vamos ouvir Esse momento Tão especial Nós teremos A apresentação Primeiro A se apresentar É o Coral Regional Itabira Nós já convidamos Para que eles Ocupem o espaço Aqui Já possam vir É regional Itabira Serenata Vocês vão cantar O som desse espaço Aqui Entre as cadeiras E o palco Porque aqui em cima Fica muito apertado O guardeiro se posiciona Muito bem Vocês estão batendo Direitinho Daí de casa Não tem A economia De aplausos Eles estarão Se apresentando O seu maestro Está falando Do coral As músicas Também Que vai cantar Que vão apresentar É GS Está vindo O microfone Está aqui Mais para trás Obrigado. Obrigado. E nós estamos muito felizes em poder participar desse primeiro Encontro de Corais. Como a Regina falou, era uma ansiedade que a gente tinha já para realizar esse evento. E nada melhor nesse momento. Nós vamos apresentar para vocês quatro músicas. A primeira música que nós vamos apresentar, é uma música que Jair Odin, nós sabemos muito de cantar. Nós são todos Jair Odin, a Majestade Sabiá. Logo após, nós vamos apresentar Asa Branca. Em seguida, todos conhecem também a Flor do Cafézal. E para finalizar, nós estamos com suminha que se chama Esperanças Perdidas. Com vocês, Itapira e Serenata. Aplausos. 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 Amém. 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 Então eu disse a Deus sozinha, guarda contigo o meu coração. Então eu disse a Deus sozinha, guarda contigo o meu coração. Música Eu te asseguro nas horas também, eu vou pra ele meu coração. Música Agora o bloco do cafezal. Música 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 bem, essa camisa aqui que nós estamos com ela é a camisa do evento amanhã você tem a liberdade de lavar sua camisa colocar lá no banheiro para secar, você deverá vir com ela na quinta-feira para o encerramento todos deverão estar com essa camisa do evento então você tem amanhã para você ficar paisano e quinta-feira no encerramento você deverá estar presente com ela vestindo essa camisa do evento onde darão fotos receberão medalhas receberão troféus não esqueçam hoje é o dia também é o dia de usarmos a camisa é na abertura e no encerramento não esqueçam de ver Obrigado. 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 Para mim, especialmente, é uma honra estar aqui entre vocês. É a minha primeira vez viajando como grupo. E agradeço a Regina, toda a equipe da Pós-Valho Rio de Janeiro pela oportunidade e permissão. E quero também comunicar a vocês que a gente está com um coral não completo. Alguns não puderam vir, mas a gente vai apresentar o que a gente... A presidente, especialmente, não saiu, né? Mas eu acredito que nós vamos levar alegria para vocês. Nós vamos trazer alguns sambas, melhor dizendo, samba não, bossa nova, né? Da nossa terra natal Rio de Janeiro, em homenagem ao nosso Tom Jobim, que nos deixou um legado maravilhoso, né? De músicas de bossa nova, né? Então nós vamos cantar um pupurri, né? Menina do Rio. Água de beber, chega de saudade, só dança o samba. Depois Garota de Ipanema. E eu vou encerrar depois a quarta música com uma música que eu fiz, uma adaptação. justamente em homenagem ao Tom Jobim. Eu peguei a música de composição dele próprio, né? Águas de maço. E aí eu fiz uma nova letra chamada Águas do Tom em homenagem a ele. Tá bom? Espero que vocês curtam e gostem também da canção, tá? 셋, tá boa. Aplausos Aplausos O que é isso? Eu quis salvar mais de um medo Eu quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o teu coração Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê, camarada Eu nunca fiz coisa tão certa Sempre a escola do perdão A minha casa livre e aberta Abre todas as portas do coração Água de bebê Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê Água de bebê, camarada Eu sempre tive uma certeza E só me deu desilusão É que o amor é uma tristeza É que o amor é uma tristeza É que o amor é uma tristeza Água de bebê Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê, camarada K Nabal . Ó Severo Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê, camarada C a religião Água de bebê, camarada Lávio Água de bebê Tá que tá aí Ao ser Água de bebê Água de bebê Sem ela não há paz, não há beleza, é só Tristeza, que é uma colher que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa linda Pois abenço os peixinhos a nadar no mar, com meus peixinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços, os abraços, descer de um grande abraço Apertado assim, orado assim, calado assim, abraços e beijinhos, carinhos, sempre é fim Não quero mais esse negócio de você, viver sem mim Não quero mais esse negócio de você, viver sem mim Vai! 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai! Obrigada! Obrigada! Garoto de Palimba Raul Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Bela menina que vem e que passa No doce balança o caminho do mar Mostra no corpo do rato, no sol de panema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que ela me passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Por causa do amor O mundo inteirinho se enche de graça 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 Obrigado O mundo inteirinho se enche de graça 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 Pobo, sozinho, pedra, caminho Pobo, sozinho, é São Jorim Pobo, sozinho, é São Jorim Maestro Giovanni, com a palavra também para fazer a apresentação Coral Cidade Sol, pode ir se aproximando 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 Eu gostaria de dizer que o nosso repertório A repertório de hoje Será inicialmente Além do Arco-íris Segunda canção, Xalã Terceira versão Ao que ele diz E Pra encerrar Shodom Vou, como diz outros Show ver no molhado Né E dizer que é uma honra estar aqui com vocês Para o Grupo Cidade Sol Sem dúvida nenhuma Está sendo maravilhoso esse encontro Cada coral com sua característica Cada um Mostrando a música E aí não tem como falar Esse ou outro Porque quando a gente Bebe a cultura, é cultura, pronto Não tem melhor ou pior Tem cultura E cultura fica tudo nivelado E eu vou fazer Minhas As palavras De um Senhor Valdir É isso Valdir, lembra o nome Ele Senhor Valdir Que não me falou Que era o percussionista do coral Né Ele falou que Só o fato de estar aqui cantando Já é maravilhoso Porque a gente canta O objetivo De regente Coralista É cantar Independente de qualquer coisa Cantar E quando nós cantamos Com amigos Aí é melhor ainda E é o que eu estou percebendo aqui Muito obrigado Desde já Uma boa noite E um bom encontro para todos E um bom encontro para todos Certa vez eu ouvi alguém Onde o céu sempre azul nos faz sonhar Onde o céu sempre azul nos faz sonhar Onde a gente morre Consegue o sonho realizar Onde o invested Por isso quando a chuva tão bonita Da vida está na chamela Eu olho para morrer e tá esperança De encontrar A região Mas faz velha Onde o céu sempre azul Busca, sonha, olha a gente você que o sonho realiza Onde o céu sempre azul nos faz sonhar Onde a gente consegue o sonho realizar O início quando a chuva tão bonita na pintaça na janela Eu olho o arco-íris nas pedanças de encontrar a região mais bela Onde o céu sempre azul nos faz sonhar Onde a gente consegue o sonho realizar Onde a gente consegue o sonho realizar Eu vou fazer só uma pequena troca de bateria Porque tecnologia, vocês sabem como que é, né? Às vezes dá uma rasteira na gente Tô com a bateriazinha ali novinha Vou colocar algum violão E aí Obrigado. 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 Amor igual ao que eu te criei 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 Como sujei a ti, como sujei a ti Mas veja como eu vencei Prazer sobrar como eu sonhei Fazer perdão, amor igual ao que eu te dei Como sujei a ti, como sujei a ti Mas veja como eu vencei Prazer sobrar como eu sonhei Fazer perdão, amor igual ao que eu te dei Amém 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 Mais alto, vamos alto. Mais como eu não tenho ninguém, eu levo a briga assim tão só. Eu só quero um amor, que é pra que o meu Deus me creia. Puxa dó pra mim, que o meu jeito é assim, que alegre o meu Deus me creia. Puxa dó pra mim, que o meu jeito é assim, que alegre o meu Deus me creia. Puxa dó pra mim, que o meu Deus me creia. Puxa dó pra mim. Puxa dó pra mim. Muito bem, parabéns. Ó pessoal, amanhã tem mais coral oito e meia, viu? Nós precisamos prestigiar os nossos corais que estão se apresentando. O último coral a se apresentar nesta noite, coral de Grupo Esperança Regional Valadares. Enquanto eles estão tirando a foto, Valadares já vai se preparando, seu maestro também vai apresentar. Lembrando que amanhã oito e meia nós temos a apresentação de corais. Coral de Belo Horizonte e o coral Cidade Sol. Não acabamos ainda nossas apresentações. Coral Grupo Esperança Regional Valadares. Os verdinhos estão se aproximando. Vamos agora para avisar as palmas não, hein? Acertando os instrumentos, o coral vai se aproximar. Precisa de alguma cadeira? Coral Grupo Esperança Regional Valadares. Obrigado. 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 Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui. Estou até tremendo, viu? Tanta gente que cantou bonito. Vou levar uma lembrança maravilhosa daqui. O nosso grupo musical Esperança Vai cantar hoje Obras de poeta Está complicado aqui O que está faltando Entrada para distribuir Obras de poeta Coro de voz E depois Esperando na janela De Gonzaga Shot das meninas E a vida de viajante E para encerrar Nós vamos cantar Amanheceu Perível Está beleza? Esse amanheceu Perível Eu vou cantar um verso no final Que é alusivo ao encontro Haja visto que o texto Não diz nada Sobre o Espírito Santo E eu estou meia liberdade Fazer alguma coisinha Na minha simplicidade E para não deixar O encontro marcado Por esse ponto Sem certeza Está certo assim? Está bom Agora então Nós vamos começar E eu vou entregar E eu vou entregar o violão Para o menino Adicional Tudo misturado E o que é 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 o Obrigado. 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 Conheço o governo ditado que é no Templo dos Anais. Diz que o pai trata dez filhos, mas dez filhos não trata o pai. Sentindo o peso dos anos e sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de brincar. Você manda o velho embora se não quiser que eu vá. O rapaz de coração duro com seu velho foi falado. Amém. 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 O pobre veio pra lá Precou o povo e saiu Seu tempo de oito anos Aquela cena existiu Quando eu atraso a cor Seu vale nossa cruz Nesta cidade E o povo Chora Morando em impedir Seu tempo de oito anos Paz ao meu dedo chorando Bate o couro no meio Que brilhinho foi dando O perigo chegou em casa Seu pai foi interudando Pra que você nesse morro Dê seu amor e alemão Paz ao meu dedo chorando Diz-se o menino ao pai Onde eu vou me casar O Senhor vai ficar velho E comigo vai morar Pode ser que a corteça Que nós não se forminar Essa metade do povo Vou dar pro Senhor meu amor O Senhor Diz-se o menino Aplausos 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 Amém. A mãozinha, gente, ó. Ela só quer. Vamos lá, gente, ó. A galera aí de trás, ó. Vamos lá, gente, de pé, ó. Vamos levantar a bunda da cadeira aí, ó. Vamos balançar. Pelo amor de Deus, ó. Vamos aproveitar, que tá acabando. É só a maneira, bota. A gente tá com o mundo casado, né? Vamos, gente, ó. Vamos levantar. Todo mundo de pé cantando. Vamos lá. Ah, que bonito, ó. Mãozinha pra cima aí, ó. Viu, Mataiara? Você tá com o mundo? Não é só o ex-cardão. Pode ligar, se for morrer, não é só o ex-cardão. Tá bomzinho. Um. Tá bomzinho. E a linha. Não é só o ex-cardão. Amém. 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 Amém.